Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e mitologia. E hoje no quadro Felipe Resenha, eu venho falar com vocês sobre uma HQ nacional. Forjado na guerra, a retaliação cruel. Sim, hoje é dia da gente falar de arte BR, então já fica de olho, porque a história que eu trouxe explora um universo completamente empolgante pra quem é fã de obras no estilo Star Wars, Duna, Blade Runner, mas com um extra de que ao consumir essa obra, você tem a oportunidade de colaborar com um projeto 100% brasileiro. A HQ ainda não tá finalizada, mas o autor Gustavo Pietkovics me enviou o roteiro finalizado com algumas das artes tontas, pra que eu pudesse conhecer essa história e apresentar ela pra vocês. E pra que a história seja finalizada, com todas as artes e a sua publicação oficial, eu conto com a ajuda de vocês pra apoiar o projeto de financiamento no Catarse, sobre o qual eu trago mais informações já já. Pra ajudar esse vídeo a ser bem recomendado, então, você me ajuda pra caramba deixando o seu curtir, compartilhando o link com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Não esquece também de deixar aí embaixo os seus comentários sobre o que você achou da história, das artes e do contexto de Forjado na Guerra, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Sem mais delongas, bora lá então! O universo está ao nosso alcance, senhores. Vamos dominá-lo com classe. Essa fala icônica é de um dos trechos do roteiro da HQ Forjado na Guerra, A Retaliação Cruel. É um projeto completamente original, independente e nacional, que tá rolando no Catarse, a plataforma de financiamento coletivo. E envolve não só um mundo fantástico dentro da ficção científica, mas também guerras, combates violentos e, no meio de uma luta por liberdade e outros valores, muito sangue sendo derramado. A história foi criada e escrita por Gustavo Pietrovics Freire, que é roteirista iniciante e tá apostando fielmente no financiamento coletivo com o objetivo de arrecadar dinheiro, podendo assim financiar a produção da sua HQ. Essa é a primeira campanha dele e ele me convidou pra eu conhecer esse universo, então, desde já, eu aviso vocês que o link da campanha de financiamento coletivo tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, pra vocês entrarem e poderem contribuir com um artista nacional. Quer dizer, um só não, porque o projeto conta com mais três artistas. O Marcos Pedro, que é o desenhista, que pega firme com ilustração e quadrinhos desde 2004, quando ele cursou o Design Gráfico na Universidade do Estado de Minas Gerais. O cara é muito talentoso, ele tem os traços completamente na vibe de quem curte ficção científica e ele já participou de um projeto independente brasileiro chamado Cyberpunks. E eu não vejo a hora de ver o projeto de Forjato na Guerra ganhando apoio pra que ele possa finalizar toda a arte. Ele tem uma experiência imensa com o desenho e é fenomenal com as suas ilustrações. E desde então, ele vem treinando a cada dia com o objetivo de entrar pro mercado internacional de quadrinhos. O Cristiano Cruz é o colorista, que estuda quadrinhos desde 1994 e é profissional desde 2017. Ele possui trabalhos no mercado nacional e no exterior e tem o sonho de alcançar as grandes editoras americanas. Ele demonstra excelência e profissionalismo em cada página que ele colore e tá bem empenhado em todo o projeto que ele participa. E o Davidson Manes é o letrista. Ele é designer gráfico e experiente no segmento publicitário e é também roteirista e editor de quadrinhos, sendo famoso no mercado brasileiro e tendo um extenso currículo. Além de ser o autor da HQ Justiça Sideral, ele já participou de projetos como The Few and Cursed e 321 Fast Comics, além de vários outros. E além de apoiar o trabalho desse time de artistas, a campanha no Catarse conta ainda com recompensas com vários tipos de kits, com marcadores de páginas postais e pôsteres, além da recompensa principal, que é a própria HQ finalizada. Não deixem de conferir então as categorias de apoiadores, os diferentes brindes, mas fiquem avisados que a maior categoria de recompensa, além de te entregar todos os outros brindes, também te dá direito de escolher uma arte original e exclusiva, feita pelo desenhista do projeto, o Marcos, como essas que estão aparecendo aqui na tela. Ou também o apoiador poderá pedir a arte que quiser pro desenhista, mas atenção, corre que essa recompensa final é limitada a somente 20 apoiadores. E bom, sobre a HQ, saca só a sinopse. Ikuni Jason Zedaka, o homem mais procurado da galáxia, está prestes a presenciar uma grande tragédia em sua vida. Ele pagará o mal com o mal, mas deixará uma luz no fim do túnel. Como de costume, vamos entender um pouco melhor sobre esse universo e os personagens que compõem essa história. Forjado na guerra, se passa num futuro sombrio e violento, no ano de 2572. Nós fomos apresentados ao planeta Deálgra, que é um mundo localizado no sistema Túnis, e é onde ocorrem os acontecimentos dessa primeira edição da HQ. É um planeta de atmosfera densa, com um globo desértico avermelhado, que, se fôssemos comparar com algum planeta do nosso sistema solar, parece um pouco com Marte. Mas Deálgra é um planeta com uma população civilizada, os Deogranianos, que são formados tanto por povos nativos, quanto povos formados a partir da colonização. Esses habitantes, com o passar dos anos, se tornaram menos sociáveis e cada vez mais reservados, respeitando a maior prioridade deles, que é a sua própria sobrevivência. Eles são acostumados com guerras civis simultâneas, já que são um povo que lutou bravamente contra a expansão da milícia que assolou o planeta deles durante anos. E o que é essa milícia? É um conjunto de centenas de milhares de traficantes, assassinos e mercenários espalhados pela galáxia, que dominaram Deálgra com as suas forças criminosas, tudo a mando do grande vilão da história, o Ikuni Jason Zedaka. Que eu já adianto aqui, que é a parte mais interessante da história. Todo mundo que é fã de uma boa história de fantasia ou de ficção científica, sabe que o vilão é uma parte fundamental de uma saga. E aqui nós temos a apresentação do Zedaka como um personagem que já mostra a sua brutalidade e o seu poder nesse primeiro volume, deixando claro que a gente que ele ainda vai causar muito nos volumes seguintes. O que eu mais curti nele enquanto antagonista, é que ele é o tipo de oponente que não precisa demonstrar poderes sobrenaturais ou algo muito fora do comum pra você entender o quanto ele é perigoso e sagaz. O Zedaka é o criminoso mais procurado da galáxia. Ele tem o seu próprio catálogo de planetas dominados e tem a seu favor bilhões de escravos que prestam serviços pros seus subordinados. Apesar de autoritário e violento, ele é conhecido por seus princípios e crenças que ele acredita serem essenciais tanto pra ele quanto pros seus compatriotas. O Zedaka tem como objetivo conquistar o planeta de Algra, pois é nesse planeta que resiste a última cidade que ainda luta contra a milícia, que é a cidade de Teysan, um território comandado por um político monarca chamado Príncipe Caleb. Na tentativa de garantir a defesa do seu reinado contra os seus inimigos, o Príncipe Caleb conta com espiões e militares ao seu serviço, e é aí que entra a família protagonista da nossa história. O casal Angro e Denef são dois militares do corpo de espionagem do exército teysaniano, e prestam serviços pro monarca quando necessário. Mas fora dali, eles também têm uma vida pessoal, como uma família que, apesar de todas as dificuldades, continuam lutando pra manter a sua liberdade e a sua segurança. O Angro e a Denef tem um filho, o Dayon, que é uma criança sempre alegre que ainda não tem noção da guerra civil que o seu planeta está passando. Ele é retratado como um garoto feliz, brincando e saltando pelos ares com a sua nave espacial de brinquedo, prometendo ser um almirante de uma esquadra imperial quando crescer. E a gente nota desde o início que a humildade desse garoto vem do amor e carinho que ele recebeu durante todo o seu crescimento. Afinal, Angro e Denef são retratados como bons pais e um casal emocionalmente estável, embora eles sejam sempre interrompidos por uma angústia e um certo temor de que em algum momento a cidade deles seja dominada e o seu filho seja feito de escravo. O sentimento mais predominante ao longo da trajetória de todos ali talvez seja de fato o desejo por liberdade. Por mais que a história se trate de uma fantasia, uma ficção científica, uma distopia, como de costume é um ótimo exemplo de como a ficção sabe bem usar o fantasioso pra tratar de temáticas tão reais na nossa sociedade. E é aquela questão, por mais que haja sim os mocinhos e os vilões, você enxerga que é complicado classificar os personagens entre bons ou maus, afinal todos eles podem ter agido de forma reprovável ao longo das suas vidas e todos tem o mesmo propósito, estão lutando pra sobreviver. Eu não posso comentar sobre o que acontece com esses personagens, afinal seriam spoilers, mas tendo esses dois lados bem definidos, com um vilão comandando uma milícia e essa família perfeita servindo ao príncipe da resistência, vocês já imaginam os caminhos que os acontecimentos vão trilhar. Um dos pontos que mais me interessou na trama é que nós temos ação a todo momento. A cada página um novo ataque, uma explosão, uma batalha ou uma reviravolta diferente acontece. Enquanto você lê essa história, você realmente consegue sentir que a vida daqueles personagens é esse drama constante de estar a todo momento nessa luta por liberdade, em meio a tantas tragédias e tendo que lidar dia após dia com as consequências de estar em guerra. Eu gosto muito de obras que conseguem fazer isso de forma realista, mostrar as consequências que a guerra tem na vida dos envolvidos, e eu acho que o Gustavo faz isso aqui nessa história de uma forma bem genuína. No mais, assim como o próprio nome diz, Forjado na Guerra, a Retaliação Cruel é uma história sobre vingança, até que ponto as pessoas podem ir pra dar o troco quando se sentem diretamente atacadas, principalmente num contexto político e social tão tenso quanto esse no qual a história se passa. E assim como toda boa trama envolvendo vingança, o primeiro volume da HQ termina mostrando que esse foi só o início, que muita coisa ainda vai se desenrolar, personagens vão buscar honrar os seus entes queridos e fazer justiça com as próprias mãos. É o tipo de história a qual você termina a primeira parte já pedindo pela segunda. Então pra que a gente possa ver essas histórias ganhando vida, em papel e cores, vocês já sabem o que fazer, não deixem de apoiar a campanha no Catarse. Como eu já disse, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, e lá você encontra tudo sobre o projeto, os artistas e as diferentes categorias em que você pode apoiar. Bora então dar esse apoio pra uma obra nacional e fazer a nossa parte. É isso aí pessoal, deixem nos comentários as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!